Overdose, a Kojima Productions está trabalhando em um game de terror, lembrando aí do Silent Hills, do previous trailer do PT, que ocupou aí os nossos corações. Todos estão curiosos, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho, vamos lá então, vamos para essa próxima notícia aqui. Todos estão curiosos sobre, com o próximo título de Hideo Kojima, após o lançamento de Death Stranding, tudo indicava que Kojima Productions continuaria desenvolvendo a sua IP pelos próximos anos, e o Norman Reedus inclusive deu a entender que o Death Stranding deve continuar. Segundo o relato do jornalista Tom Hederston, que afirma ter visto o game em ação, Kojima está trabalhando em um game chamado Overdose, e com isso parece que é o próximo projeto, será um título de terror em terceira pessoa, com a possibilidade de jogá-lo em primeira pessoa também. Embora tenha poucos detalhes do título, Hederston confirmou que Margaret Qualley, a atriz que interpretou Mama em Death Stranding, fará parte desse jogo. Ele descreveu as cenas e viu da seguinte forma, o conteúdo mostra um personagem caminhando em um corredor escuro com uma lanterna em terceira pessoa, mas foi sugerido que pode ser jogado em primeira pessoa também. Um jump scare no final das imagens mostra Game Over, seguido por um jogo de Hideo Kojima Overdose. Tom menciona que anteriormente Jeff Grubb citou Kojima Productions em um acordo com o Xbox para lançar o seu próximo jogo. No entanto, ele não pôde verificar se este se trata do projeto exclusivo que tanto percorre rumores desde o ano passado. Por outro lado, ele menciona que o game parece estar próximo do anúncio podendo ocorrer tanto no Summer Game Fest, considerando que Jeff e Kojima se encontraram recentemente, quanto no evento do Xbox no dia 12 de junho. Ademais, resta apenas aguardar o anúncio em potencial de overdose nos próximos dias. Por ter Margaret Qualley no evento, não há dúvidas que Kojima está trabalhando em um título que facilmente cairá no gosto do público, especialmente aqueles que queriam o cancelado Silent Hills. Esse aí é um rumor que está pegando fogo na indústria, para a gente ficar atento. E por favor, se vocês estão acompanhando esse corte lá no YouTube, não esquece de se inscrever no canal para vocês terem mais informações. Então, se vocês vão...